Música O Padre Valmor de Deus, que assumiu a Paróquia São Francisco de Assis de Caçador em 2002, se prepara para o novo desafio. Em 10 de fevereiro de 2013, ele tomará posse como padre titular da Paróquia Santa Cruz de Canuís. O Padre Valmor é natural de Fraiburgo e entrou para o seminário em 1979. Foi uma experiência muito rica para mim, realmente, de servir para amadurecer como padre, o meu ministério sacerotal, justamente por esse jeito de ser da Catedral, uma paróquia diferente das outras, que tem essa particularidade. Então, foi realmente, para mim, foi uma experiência muito rica. Eu me sinto realmente muito feliz de poder trabalhar na Catedral. Vou fechar agora, então, dia 27 de janeiro, 11 anos aqui como paroco, então, da Catedral da Paróquia São Francisco de Assis. Em Caçador, como padre da Catedral São Francisco de Assis, conduziu os trabalhos da igreja de forma bastante dinâmica, com envolvimento com a comunidade, fortalecimento das pastorais, da Cáritas Solidariedade, além de incentivar maior integração com outras igrejas e aumentar a comunicação da igreja com a comunidade. Quem assumirá a paróquia São Francisco de Assis, no lugar do padre Valmor, é o padre Gilberto Tomazin. Então, para você ter uma ideia aqui, a comunidade mais... A igreja tem um espaço, realmente, na sociedade. A sociedade abre um espaço para a igreja. E a gente procurou, realmente, aproveitar as oportunidades para estar, justamente, mostrando o trabalho da igreja. E aí, a gente teve, claro, além de estar trabalhando naquilo que é específico da igreja católica, como padre da igreja católica, a gente procurou, também, aproveitar o espaço na sociedade, com outras entidades, como na área da educação, o trabalho que você destacou muito bem com a Cáritas, e envolvendo com outras entidades, trabalhos, realmente, que a gente procura desenvolver. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para a população de Caçador e toda a região. Eu quero agradecer a comunidade de Caçador, pela acolhida. Graças a Deus, são 11 anos, realmente, de muita amizade, de trabalho, de muita cooperação, de pessoas, realmente, que se tornaram meus amigos e minhas amigas. Eu quero agradecer, assim, o carinho, o afeto das pessoas, ajuda, sempre que nós precisamos, as pessoas abriram as portas. E eu quero, assim, deixar, assim, a minha gratidão de todo o coração mesmo, por ter tido esta oportunidade de trabalhar aqui em Caçador e na Catedral. Eu fui muito bem acolhido aqui em Caçador. Tive apoio, encontrei pessoas que me ajudaram. Então, eu tenho só que agradecer. E pedir, então, que Deus abençoe a comunidade toda de Caçador, as comunidades aqui da paróquia da Catedral, as lideranças, as famílias, enfim, as pessoas todas. E que, realmente, São Francisco de Assis, que é o nosso padroeiro, possa, então, me interceder e ajudar para que o novo padre, o padre Gilberto, que dá uma posse, então, no dia 10 de fevereiro aqui, também possa contar com o mesmo apoio e também poder desenvolver, então, esse trabalho. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado.